Olha só, o carro que você procura, lógico, está aqui no Prêmio Auto Shopping, são mais de 1.500 ofertas em seminovos para você, com as melhores taxas do mercado, quer financiar com ou sem entrada, com a primeira parcela, para até 120 dias e até 60 meses para você pagar, tem mais de 24 lojas para você comprar, trocar, vender, quer financiar, lógico, aquela super avaliação no seu usado, e bora conferir as ofertas que é isso que você está procurando. Vamos lá, aqui na The Best Veículos, vamos lá de sedã primeiro, esse Prisma Joy 2018 completo, R$ 56.900, ou você tem a opção também do Etios XS 2017, esse é hatch completo, R$ 56.900 também, já pode ligar aí no WhatsApp, manda aí, 993992573, é só mandar mensagem. Cadillac Veículos, tem circuito Zen 2020, carro completo, R$ 48.900, carro para o dia a dia para trabalhar, e tem o Cruze LT automático, mais banco em couro, carrão 2013, R$ 61.900, já manda aí, WhatsApp 982182157, gostou? Vem negociar, bora! Militellos Veículos, procura Renegade, Sport 2016, carro completo, automático, R$ 77.900, ou HRV-X 2016, também carro completo, automático para você, com baixa quilometragem, por R$ 91.900, 94025269, é o WhatsApp para você já negociar com ele. Aqui na Escuderia, presta atenção nesse I30 CW, olha que beleza, hein? Automático, banco em couro, R$ 46.900, e aqui, ó, se você está procurando um Jetta, aqui, olha o Jetta, Comfortline 2014, automático, banco em couro, R$ 66.900, 9, 8, 9, 5, 9, 9, 9, 3, 5, 1, vamos lá! Nasa Mix, tem-se o Hyundai, HB20X automático 2015, 1.6, com baixa quilometragem, único dono, R$ 60.900, olha aí o carro da Honda, Fit, LX automático 2013, 1.4, está impecável, R$ 56.900, já manda o WhatsApp, 943132845, e traz o seu semi-novo, que vai entrar na jogada. Gabriel Automóveis, vamos lá, esse é Tracker LTZ 2017, com teto solar, automático, R$ 95.990, ou um Corolla GLI 2018, roda de liga leve, banco em couro, olha aí, sensacional esse carro, R$ 93.990, 94021, 2003, é o WhatsApp para você já começar a conversar com ele e negociar. Rodecar Multimarcas, olha só, carro para a família, está aí, é que o Sport 2019 1.5 automática completa, R$ 82.900, olha esse Ford Ka 2010, completo, está com 80 mil quilômetros rodados, super novo, R$ 25.900, que beleza, já nota aí o telefone, R$ 5573-1112, para você já trazer o seu carro usado também. Shelby Motors tem esse Corolla XZ 2.0 2018, ele é completo com banco em couro, R$ 103.890, olha, um HB20 1.6 Premium, esse é um 2014 completo automático, R$ 57.900, já manda o WhatsApp para eles, R$ 9.2006, R$ 7.295, vem negociar, dá para financiar, você vai sair de carro novo. MS Motors, vamos lá, esse Onix com 6 marchas, R$ 2019, R$ 57.900, é um belo carro, você que trabalha com aplicativo, tem também aqui, R$ 2008, carro da Peugeot 2016, esse aí é completo, único dono, R$ 59.900, R$ 4395-9071, é o telefone, vem negociar, vem comprar teu carro. Aqui na Rout, vamos falar aqui, ó, desse City, na linha Sedan X 2014, R$ 57.990, é um belo carro. E aqui tem Prisma, ó, Prisma Joy 2020, você que trabalha com aplicativo, ó, tá aí, R$ 61.990, já pode entrar em contato com eles, R$ 2387-4917, é só ligar. Alto grau multimarcas, ó, tem esse Classic LT 2012, que achado em completo, R$ 26.900, que beleza. E esse Prisma automático 2014, também tem aqui, ó, R$ 53.900, já pode ligar. Gostou? 4395-9861, vem negociar, dá para financiar também. Via Premium Motors, vamos lá, ó, tem Picanto EX 2012, completo automático, R$ 45.900, ou esse Ford K+, é o Sedan, você que trabalha com aplicativo, é um bom carro, tá? 2018, carro é completo, 1.0, R$ 50.900, já se vem negociar. Já pode mandar aí o WhatsApp, 939379166, pode ser seu. Viu só, isso é uma pequena amostra, como eu falei, são mais de 1.500 ofertas, mais de 1.500 semi-novas no único lugar. Seu carro, meu amigo, está aqui no Prêmio Auto Shopping e tem todos os serviços que você precisa para o teu carro também, como corretora de seguros, financeira, tem despachante, tem também Lava Rápido, vistoria, tem também placamento para você aqui, martelinho, tem restaurante, tudo no único lugar para você ficar com a vida mais fácil ainda. Anota o endereço, Estrada das Lágrimas, 77, aqui no Rua de Ramos e São Bernardo, premiosaomernardo.com.br. Seu carro está aqui.